E aí galerinha, eu sou o Vinho, e eu sou o Lucas, e nós somos da Roka Helix Temos na review de hoje a Warra Gold Ice Bombom E a Warra Gold Mental Fusion Logo mais voltaremos nas inscrições do nosso setup, mas antes disso, roda a vida Bom galerinha, voltamos fumando aí pra vocês Hoje eu vou estar fumando aí no setup Steam Bass, base Mia QT, prato Infinity, roche BLMade tradicional Uma mangueirinha brazuca, duas peças de carvões roca-nara com abafador Boots of Hook Estou aí fumando aí no setup Infinity Baby, base Mia QT, prato Evolution, roche Mooka Bowl, mangueirinha brazuca Duas peças de carvões roca-nara e o abafo fariga Estava rodando o hotpack aí pra vocês verem em questão de melasso, corte, galhos, se contém ou não E logo voltamos aí pra dar nossas considerações E aí galerinha, eu estou fazendo o hotpack aqui pra vocês agora da Warra Gold Ice Bombom Estava falando pra vocês em termos de corte, melaço, galhos O corte dela aí galera, como vocês podem ver aí é um corte pequeno pra médio Predominante aí, corte um pouco mais médios Não atrapalha muito na montagem do roche Galhos galera, encontrei um pouco de galhos aí ó Não muito grandes, mas também nem tão pequenos Mas não vai atrapalhar nada na montagem do roche Melaço dela, encontrei uma quantidade boa Aquele melaço um pouco mais oleoso E agora eu vou estar dando uma acelerada aqui na montagem do roche E aí galerinha gostou? Eu vou estar dando uma hotpack da Warra Gold Mental Fusion Estaria gostando um pouco de corte, galhos, melaço, como vocês já sabem O corte dela galera É um corte aí de pequeno para médio Predominância aí de folhas médias Não é um corte tão picotado aí Mas não atrapalha na montagem do roche Galhos galera, não encontrei muitos Pelo menos nesse pacotinho de fumo Melaço galera, é um melaço assim Tipo, mais puxado para o olhoso E eu acho que não tem mais o que falar Agora eu tô dando aquela acelerada na montagem do roche Bom galera, voltamos fumando aí Como vocês viram no começo do vídeo Ice Bombom Estava falando aí para vocês em termos de cheiro, gosto, duração de sessão O volume de fumaça Essa Ice Bombom aqui não chega a se comparar com aquela adália O propósito dela é para ser um limão com framboesa e menta Estava falando um pouco sobre o cheiro agora para vocês O cheiro dela galera Vem bem mais o limão Não consegui sentir muita framboesa E aquele leve toque de menta na hora de cheirar Tá dando umas puxadas aqui agora para falar um pouco sobre o gosto para vocês O gosto dela galera Vamos dizer assim que é meia meia entre limão e framboesa Não é igual o cheiro Que vem bem mais aquele limão presente O gosto aí varia os dois E vem aquela refrescância presente Vamos dizer assim vai uns 50% a 50% entre limão e framboesa Uns 30% só de refrescância A sessão aí da Aua Gold vai em torno de uns 55 minutos Eu estou fumando em torno de uns 25 a 30 minutos Tá dando umas puxadas aqui agora para falar um pouco sobre a fumaça para vocês Fumaça galera Como vocês podem ver é uma fumaça bem densa Produz aquele volume de fumaça aí não tão alto Mas aquele volume de fumaça razoável Não chega a se comparar com a essência premium Mas faz aquele volume de fumaça aí que não deixa nada a desejar Como eu já disse para vocês A sessão dura em torno de uns 55 minutos A uma hora se controlando bem o calor Durante a sessão aí é normal a fumaça aí caindo aí Ao decorrer dela E agora o parceiro vai estar dando as considerações sobre o fumo que ele está fumando Bom galerinha como vocês já deu no começo do vídeo Estarei falando da Aua Gold Metal Fusion Estarei falando em termos de cheiro Gosto, volume de fumaça, densidade Como vocês já sabem O propósito dela para quem não sabe aí É ser uma meta forte Uma meta refrescante Você dando uma chorada fora um pouco do cheiro para vocês O cheiro dela galera É um cheiro bem refrescante mesmo De destravar o nariz Trampos de gosto dando umas fichadas para falar para vocês Gosto dela galera Também é bem refrescante Congela tudo mesmo O propósito dela aí É ser aquela Aquela menta refrescante De refrescar a garganta mesmo O propósito dela aí Já é bem parecido com o fumo que a Aua Gold já tem Que é Ice Mint Volume de fumaça Vou dar umas fichadas para descrever para vocês Volume de fumaça dela galera O volume de fumaça não é tão alto Também nem tão baixo É aquele volume de fumaça padrão Não é de se comparar com essências prêmios Essa sessão dura em torno de 45 minutos Já uma hora controlando bem o calor A Aua Gold não é tão famosa por controlar bem o calor Mas dá para você dar uma descuidada Mas também não aquela descuidada de deixar o abafador a sessão inteira Que você queimará sua sessão em torno de 30 minutos Se você não sentirá mais nada do gosto E agora o parceiro estará dando as notas finais Para o fumo que ele está fumando Bom galerinha Agora eu estou dando as notas finais Para o fumo que eu estou fumando Antes disso Aquele forte abraço para o Fernando Novo contribuinte do canal De 0 a 10 Eu estou dando uma nota Vamos dizer assim Uma nota 8,5 9 Na minha opinião Esse fumo aí cumpriu bem as propostas Em termos de cheiro Gosto Duração de sessão O volume de fumaça Para mim essa Aua Gold Foi uma inovação Dessa mistura de sabores Cumpriu bem as propostas Vem aquela refrescância presente No gosto Vem essas duas misturas De limão e frangueza Não deixa nada a desejar E agora o parceiro Está dando a nota finais Para o fumo que ele está fumando Bom Minha nota de 0 a 10 Para este fumo Igual a nota 8,5 9 Pois este fumo me convenceu Bem em termos de cheiro Gosto Duração de sessão O volume de fumaça Densidade Vem aquele mental presente mesmo Para quem já fumou A Ice Mint Da Aua Gold O propósito dela Já é bem parecido mesmo Mas nessa mental fusel Veio presente mesmo Aquela refrescância Congelou bem a garganta E é isso aí galera Lembrando aí galerinha Não saiu o vídeo sexta-feira Devido ao fechamento da loja Do nosso parceiro Fabiano Os presentes aí Que fortaleceu a gente Desde o início do canal Resolvemos abrir Uma nova parceria Com o nosso parceiro Fernando Da Arguile Curts Se você quiser estar adquirindo Um desses produtos Dessa review aí Ou qualquer outra diversidade Para a Arguile Chega aqui na loja dele Com o Pichal Shop Com a esquina Cacauré Número 61 Próxima feira do aeroporto Chega aqui E dá uma conversada com ele Para você encontrar Qualquer diversidade Aqui na Arguile O acessório Entre fundos Chega aí E conversa com ele Para você ver o preço E se você gostou do vídeo Deixa aquele like Para fortalecer a gente Não gostou Deixe aquele comentário Construtivo No que devemos melhorar Para o próximo vídeo Se inscreve no botãozinho Vermelho Logo aqui abaixo Se não for inscrito Compartilha para os amigos Para dar aquela fortalecida Para a gente E é isso aí galera Tamo junto É nóis Bom galera Como vocês já viram No começo do vídeo Que está aí falando Da Arra Gold Mental Fusion A gente está ligado Que você colocou Do que eu sei Do que eu sei É isso aí É isso aí Olha como eu sei É isso aí É isso aí